Olá, tudo bem com vocês? No vídeo aula de hoje eu irei ensinar a fazer uma base quadrada em crochê. Você pode fazer com linha fina, linha grossa ou com o barbante. Se vocês estão chegando agora no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal Mille Artesanato em Crochê. Inscreva-se no canal, ative o sininho para ver as novidades que eu posto aqui. Não esqueça de estar deixando seu like e seus comentários, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. E, por favor, compartilhe. Vamos agora ao passo a passo desta linda base quadrada em crochê. Vou iniciar fazendo oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Venho aqui no início da correntinha, introduzo a agulha e puxo com ponto baixo. Faço três correntes, que aqui vale um ponto alto. Aqui, um ponto alto, dois pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos, separado por três correntes. Três, dois, três, uma, duas, três. Aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos. Vou fazer quatro bloquinhos de três pontos altos, separado por três correntes. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três pontos altos. Três correntes. Uma, duas, três. Venho aqui na primeira correntinha, na segunda, na terceira eu faço um ponto alto. Ou, perdão, um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, e três pontos altos. Aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Fiquei no total de cinco pontos altos. Vou fazer aqui três correntes, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente. Aqui desse primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, e uma corrente de separação. Um ponto alto, um ponto alto, e uma corrente de separação. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Fazer três correntes. Aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Ficando assim, ó. Aqui dentro do espacinho eu fiz dois pontos altos. Dois, três pontos altos, três, quatro, cinco, Dois, cinco, seis, sete pontos altos. Faço três correntes. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Vai ser aqui... Nesse lado aqui, vai ser um ponto alto separado por uma corrente. Um ponto alto. E uma corrente. Um ponto alto. E uma corrente. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Faço três correntes. E venho aqui e faço dois pontos altos. Venho aqui e conto uma, duas, três. Na terceira corrente eu faço um ponto. Baixo. Faço três correntes. Faço três correntes. E aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Faço dois pontos altos. Aqui no espacinho. Vou fazer três correntes. Aqui dentro eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. E vou fazer uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. E uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Três correntes. Aqui no espaço eu faço dois pontos altos. Gente, eu tô fazendo assim, contando, mostrando pra vocês. Porque se alguém tiver alguma dificuldade, e eu fazendo assim, explicando, a pessoa que executar, fazer o quadrado, vai aprender, né, vai aprender, né, vai aprender como tá fazendo. E aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E aí, vai aprender como tá fazendo assim, contando, a pessoa que executa 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 a pessoa que Um ponto alto aqui no espaço e dois pontos altos. Vou fazer três correntes. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Assim. Um ponto alto. Agora, vou fazer três correntes. Aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Vou contar aqui, uma, duas, três. Na terceira eu faço um ponto baixo. Fica assim. Fazer três correntes que equivalem a um ponto alto. E vou fazer aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três correntes. E um ponto alto. Uma corrente. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto e uma correntinha de separação. Um ponto alto e uma corrente de separação. Um ponto alto e uma corrente de separação. Vou trabalhar assim por toda a volta e volto com vocês. Irem fazer três correntes que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Sof. Um ponto alto. E aí? Vou fazer dois pontos altos aqui nesse espaço. Vou fazer uma, duas, três, e aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto. Uma corrente, e vou trabalhar aqui ponto alto separado por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E vou prosseguindo até toda a volta aqui da peça. Super fácil de fazer. Três correntes, aqui dentro vou fazer dois pontos altos. Vou trabalhar aqui ponto alto sob ponto alto, sem correntinha de espaço. Tchau. 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 Esse quadradinho vocês podem estar fazendo almofadas, centro de mesa, pode estar aplicando também. em cuxa agora eu vou fazer um ponto alto separado por uma corrente um ponto alto uma corrente aqui dentro desse espaço faço um ponto alto três correntes e aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos e vou caminhando aqui com pontos altos e aí vou contar uma, duas, três, na terceira corrente eu vou fazer um ponto baixíssimo cheguei aqui no final da carreira fiz um ponto baixíssimo vou esticar um pouquinho aqui quadrado com a tesoura eu corto o fio e vou aqui arrematar minha peça e aí e aí e aí espero que vocês tenham gostado do passo a passo do vídeo aula de hoje e até a próxima aula